Roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? Saque! Fazer ser roda cultural, porra, batalha do truque, o que vocês querem ver? Saque! 45 segundos, MC Aziz Oh, 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 oh Ançamento é você, veio, pede ajuda pra Jesus Você preto e amarelo, parece um facho de luz Cê tá ligado, mano, eu chego aqui, não proceder Hoje chego, vou papo reto e quebro você Você vai tentar comigo, mas sabe que não dá Vai chamar seus amigos pra poder tentar rimar Mas ainda tem que aprender, então senta aí, me escuta Mas não adianta, não sabes, é minha luta menor Cê tá ligado, te quero apresentar por reto Uma gastação, você vai tentar comigo e tu tá certo Mas hoje eu vou te dar porrada de rima Enquanto você vai falar que eu ganho porque sou mina Mas cê tá ligado, é questão de mais conhecimento Exerço do meu dom, exerço do meu talento Respeito é pra quem tem, é só quem faz Não adianta você falar dizendo que não é saga Mas se tentar, cê tá ligado que o tempo passa É igual, vai pra cima toda essa fumaça A fumaça tá subindo e você tá caindo Seu corpo é decomposição e você jamais vai tá sorrindo Direito de resposta, MCLG Porque você pega esse carro do Zodo Maria Fumaça Aê parceiro, eu tenho iniciativa Aê parceiro, eu tenho iniciativa Aê porque eu tinha um teto a pele com locomotiva Eu tinha um teto a pele com locomotiva O meu rap é louco, pena que seu rap não motiva Aê parceiro, é trocadilho na palavra Porque eu tinha um eficiente traz a rima brava Aê mamã, olha só Aê, bebê de crioulo Cê sabe que minha rima é um estouro Graja o ex, colagem é tripex Pro seu peito subir, cê recola os peitinhos com durex Aê mamã, tô te gastando um pouco Porque Eldin é eficiente, o Eldin é muito louco Sem palhaçada, velho Ser peito de limão que eu faça limonada Aê parceiro, eu sou a constelação E uma andorinha só sabe não faz verão Uma andorinha só não faz verão Eu vou fazer merveço, meu parceiro Andorinha só e vocês verão Pra você ver, meu mano Aê, eu sou sincero Bagulho é diferente, mano Eu sou severo Eu sou severo e olha só Um olho pra cima, outro pra baixo Igual o mestre Severo Aquele político, seu estado é crítico E depois dessa batalha Você sai com um paralítico Aê, de cadeira de roda te incomoda Porque eu faço freestyle e não é por moda Sabe, meu parceiro, sem receio Eu falei de moda e lembrei de roda Olha só, vou te explicar Aê, sem receio Quando inventaram a roda Jesus Cristo inventou o freio Aê, Jesus Cristo inventou o freio Aze meio potanque Pegou o MC mais feio O bagulho é diferente Sabe que Eldin, mano, é muito eficiente Segundo round, direto de direto Segundo round, gente, exposta a Aze 45 segundos de gerrar no beat Aê, mano, é o culturão Batalha do doido O que cês querem ver? Sai, baby! A, a, o, 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 o Aê, menor, você fala do bom peito Olha na minha cara, vê se tem a mais respeito Cê tá ligado? Chego aqui, eu conheço o que pegar Não reclama, por isso exerço do talento Cê vai tentar comigo, mas não é sujeito homem Pegar no mic e falar várias merda no microfone Mas cê sabe que essas merda que não me consome Hoje eu te falo, tem que ser sujeito homem Pá, tenta comigo, não bate de frente Não é porque eu sou mulher que hoje eu sou teu oponente Então, atura ou surta menor, o flop é reto Hoje eu te falo que aqui eu te decreto Ó, cê tá ligado? Eu chego aqui no proceder Aquela caixa de seu tá mais no topo que você Então, cê sabe, chega aqui no combate Hoje eu vou te matar no pique do mortal combate No pique elétrico Você não tem médica Você não tem métrica Hoje eu te mato aqui E você vai tentar comigo Mas eu te mato até no free Pode falar pros seus amigos Que tu perdeu pra raza em MC Que isso? Primeira semifinal da noite Certo, família? Vamos pedir um olho pra vocês? Barulho pra semifinal! Tá devagar, vou pedir de novo Barulho pra semifinal! Aí sim, do meu lado direito tá o Jim Do meu lado esquerdo tá a Z Barulho pra quem acha que o Aldi levou essa Barulho é o Jim Aze